Olha gente, o programa Bom Dia Trabalhador da Sexta-feira foi muito legal. Um assunto importante que nós abordamos é a questão do desemprego em Caxias do Sul. O CINE não está confeccionando carteira de trabalho. Pouca gente sabia disso e nós trouxemos essa informação no Bom Dia Trabalhador. Não é por culpa dos funcionários, dos colaboradores do CINE, e sim pelo pessoal do MTE, que estão em greve e consequentemente não estão sendo confeccionadas as carteiras de trabalho. Segundo o Max, que é responsável pelo CINE, na próxima semana esse problema deverá ser resolvido. Mas, portanto, não adianta vocês irem até o CINE para confeccionar carteira de trabalho que o CINE não está confeccionando. Um outro dado importante, revelado pelo Max, é que Caxias do Sul é responsável por 8% das demissões no país. Um dado que eu considero relevante. Caxias do Sul é responsável por 8% das demissões no país, neste momento que vivemos uma crise bastante grande. Muita gente no CINE buscando emprego principalmente. O seguro-desemprego está sendo encaminhado pelo CINE e também pelos sindicatos.